Vamos lá galera, dando continuidade aqui ao nosso trabalho aí para aprender um pouco sobre CSS, né? Ainda estamos usando o mesmo código anterior, onde a gente pode ver aqui os títulos inseridos, ok? Alguns parágrafos também inseridos aqui, e agora a gente vai aprender um pouco sobre seletores, tudo bem? Vamos criar seletores aqui para que vocês possam ver outra forma de fazer uma alteração nos elementos de forma bem específica, ok galera? Então vamos lá, como vocês podem ver aqui no código, temos um primeiro parágrafo aqui, está comentado, certo? Aqui nós temos o segundo parágrafo, isso foi implementado em aulas anteriores, então para acompanhar, vejam as aulas anteriores. Temos aqui o terceiro parágrafo, vamos criar um quarto, um terceiro parágrafo no caso, que ainda não está inserido, vou inserir agora, e nele a gente vai colocar aqui o elemento, aprendendo a criar seletores no com o CSS, beleza? Pronto, estamos aqui inserindo esse código, tá certo? E esse seletor que vai ser criado é para que vocês aprendam a como usar o seletor de classe, tá bom? Esse é o CSS. Então o que a gente vai fazer, né? Temos três parágrafos diferentes, consequentemente com textos diferentes, certo? Então eu quero que esse primeiro parágrafo, ele seja uma classe, deixa eu deixar a minúscula aqui, class, tá bom? Que eu vou descrever como primeiro parágrafo, ok? Então a gente tem aqui o primeiro parágrafo, que faz parte da classe primeiro parágrafo, ok? Aqui no segundo parágrafo, eu quero que o seletor que referencia o segundo parágrafo seja segundo parágrafo. Opa, não posso utilizar espaço, vale lembrar que isso é um erro aqui no CSS, ok? Segundo parágrafo. E esse terceiro seletor class, esse terceiro elemento vai receber o seletor terceiro parágrafo. Parágrafo. Certo? Salvando o código aqui e vindo até a nossa janela e atualizando ela, vocês vão ver que a única coisa que mudou foi o acréscimo do terceiro parágrafo, tá bom? Por quê? Porque não existia antes de implementar, antes de a gente implementar os seletores, a gente não tinha escrito ainda o terceiro parágrafo e escrevemos aí no início da videoaula e ele apareceu aí pra vocês. O que acontece agora de bom, de diferente a partir dos seletores implementados, né? A gente vai poder vir aqui, ó, na tag, no cabeçalho aqui, no style do cabeçalho, tá certo? E chamar esses seletores, certo? Ponto primeiro parágrafo. Pronto, ele já entendeu, tá bom? Como um CSS e a gente vai chamar todos eles. Segundo parágrafo. Ok? E o nosso terceiro parágrafo. Beleza. Veja que temos um seletor para o primeiro parágrafo. Temos um outro seletor para o segundo parágrafo. E temos um terceiro seletor para o nosso terceiro parágrafo. Certo? Ah, que legal. Mas e aí? Quais são os benefícios principais de ter implementado esses seletores? A gente vai poder alterar os elementos com base nos seletores. E isso é de extrema importância. Tá certo? Então, aqui dentro a gente pode botar algumas regras. CSS, por exemplo. Como a gente vem trabalhando com cores, então eu vou colocar um pouco, uma cor diferente para cada um, para que vocês percebam, tá certo? Que os parágrafos, eles terão cores distintas. Tá certo? Então vamos lá. No primeiro, no segundo parágrafo, no terceiro. Vou colocar verde, vermelho e rosa. Ok? Então, vamos salvar aqui o nosso código HTML com o estilo CSS já implementado. e vamos ver as alterações que foram efetivadas aqui na nossa página nesses parágrafos. Então, eu vou atualizar aqui a página e vocês vão ver que algumas alterações foram realizadas. No segundo parágrafo, tivemos um erro aqui, né? Que não foi concretizado. Por quê? Porque eu coloquei um acento aqui em parágrafo. Tá vendo? Fazendo alteração aqui. Salvando novamente. Beleza? Vamos para a tela. E vamos ver que ele vai ficar vermelho também. Pronto. Beleza, pessoal. Então, a gente viu várias formas aí de modificar os elementos, né? Primeiro, a gente viu que esse style aqui, sendo implementado na tag HTML, ele passa a ser lido primeiro com prioridade em relação a esse style aqui, que foi implementado anteriormente. Esse aqui é o style geral, certo? Opa, eu não estou gravando a tela. Só um minuto. Voltando. Esse style aqui, ele é lido com prioridade. O CSS entende ele primeiro, para depois entender esse style aqui de cima, certo? Se não tiver nenhum style aqui inserido na tag HTML, ele vai buscar aqui dentro do style do cabeçalho, tá certo? Que está dentro do head. Caso não tenha nenhum style implementado, nem na tag, nem no cabeçalho, a terceira forma de ter um style é num arquivo externo, um arquivo .css externo, que nós veremos como é feita a implementação aí em aulas futuras. Como é essa aula que é a título de introdução, de iniciação no CSS. Então, isso aqui está de bom tamanho, ok? Então, deixa o like e vamos para os próximos vídeos, a sua participação de extrema importância, para que a gente continue gravando conteúdo de qualidade para vocês, ok? Então, vamos nessa e até a próxima.